eu peguei esse notebook para arrumar ele tem 500gb de hd 4gb de memória ram todo original e a gente vai dar um upgrade nesse notebook e nem terminei de ligar e olha só o hd usando 100% e já fui logo já avisando a cliente para gente instalar aqui um ssd e aproveitar o disco se ele tiver ok como um hd secundário nesse notebook a gente vai tirar o leitor de dvd e usar o cad para usar o hd como secundário então é pessoal liguei aqui mais uma vez para mostrar acelerei o vídeo aqui porque demorou demais e vou fazer o upgrade aqui ó ele tem um hd principal de 500gb tá muito lento conforme você no começo do vídeo 100% do disco a gente já começa tirando aqui o drive de dvd eu recomendo vocês terem um kit de chave desse pessoal vou abrir na descrição porque é sempre útil por mais coisa básica que você vai fazer essa esse kit ferramentas pode ajudar agora a gente abrindo ele aqui já se depara com o notebook quem foi muito bem estruturado na época em eu gostei da estrutura dele hoje você abre um positivo não tem nenhuma placa direito aproveitando aqui vou fazer uma limpeza interna que é sempre bom já que tá aberto mesmo né já inclui no pacote aqui do da formatação que eu vou fazer nesse ssd o hd eu vou colocar no cad colocar direitinho aqui parafusar a gente colocar depois e aí a gente só encaixar aqui novamente no computador notebook ele e ver se ele vai reconhecer nesse caso aqui eu não vou encaixar agora tá mas basicamente ele vem aqui e aí você parafusar aqui tá ok tá pronto você pode fazer depois que fechar a tampa beleza então ssd já está colocado tem um slot de memória sobrando quando a gente quiser dá para colocar fechou aqui mas eu não parafusar ainda apenas liguei ele para ver se ia reconhecer o ssd e confirmei que tá tudo ok agora partiu formatação formatou muito rápido né porque o ssd para quem ainda não conhece o ssd agiliza demais vamos dizer assim literalmente dez vezes mais rápido para instalar um sistema o sistema fica muito bom pessoal ficou muito bom notebook dessa forma com ssd colocamos um ssd de 120 gigas e utilizamos o hd com um hd secundário utilizando o adaptador que é muito bom tá ligando bem rápido esse notebook aqui não é dos modelos mais novos mas é um e três de segunda geração e tá respondendo ligando muito rápido e também tá com 4g de memória dá para fazer um upgrade aqui no momento o cliente não quis mas já já resolveu o problema aí de lentidão e com os dois hd né o ssd e o hd que estava como principal de 500 giga ficou como secundário nesse caso leitor de dvd vai embora tá respondendo muito bem acho que valeu muito a pena se você tava com dúvida se esse modelo ainda valeria a pena a resposta é sim vale a pena a pena mesmo respondendo perfeitamente com todos os drivers do Windows 10 atualizado nenhum driver pendente reconheceu de boa e a importância de ter um pouco mais de memória sobre isso aqui ó o disco zeradinho agora a memória como cliente usa banco né então acabou consumindo um pouco de memória ali mas nada que vai atrapalhar o consumo porém é muito seria muito bom ter pelo menos 8gb de memória aí e valeu pessoal vamos finalizar aqui até a próxima dica fui